Lini, a loura do poder. A mais nova sensação dos paredões. Eu compro uma Ferrari, eu compro o que eu quiser. Eu sou a galeguinha que a macharada quer. As recalcada inveja e começa a falar. Por que os homens querem comigo namorar? Eu quero é poder, eu gosto do poder. E quando eu chego na balada eu sou a loura do poder. Eu quero é poder, eu quero é poder. E quando eu chego na balada eu sou a loura do poder. Eu quero é poder, eu quero é poder. E quando eu chego na balada eu sou a loura do poder. Eu quero é poder, eu quero é poder. E quando eu chego na balada eu sou a loura do poder. Ferrari Produções, a máquina dos sucessos. Eu compro uma Ferrari, eu compro o que eu quiser. Eu sou a galeguinha que a macharada quer. A recalcada inveja e começa a falar. Por que os homens querem comigo namorar? Eu gosto do poder, eu quero é poder. E quando eu chego na balada eu sou a loura do poder. Eu quero é poder, eu quero é poder. E quando eu chego na balada eu sou a loura do poder. Eu quero é poder, eu quero é poder. E quando eu chego na balada eu sou a loura do poder. Eu quero é poder. E quando eu chego na balada eu sou a loura do poder. Eu quero é poder, eu quero é poder. E quando eu chego na balada eu sou a loura do poder. E quando eu chego na balada eu sou a loura do poder. Vem com a loura, vem com a loura. E quando eu chego na balada eu sou a loura do poder. E quando eu chego na balada eu sou a loura do poder. Obrigado.